Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida no ar, bom dia! Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da TV Canção Nova em Cachoeira Paulista. Central de Jornalismo Canção Nova, né? Aqui onde nós ficamos. E com a graça de Deus nessa véspera aí de final de semana, como você está? Como está o seu coração nessa manhã? Vou chegando desejando que a paz de Deus chegue até você, a sua casa. O seu coração. Já queria fazer um convite aqui pra quem está nos acompanhando aqui de perto. Vem pra Cachoeira Paulista, vem pra Canção Nova. Hoje eu estava andando, vindo pra cá. Que dia lindo que nós recebemos de Deus hoje. Falei, nossa, parecia que eu estava na praia, sabe? Um sol lindo. Vem pra cá, sabe? E também tem uma serra maravilhosa. Agora eu vou fazer divulgação aqui, né? Ninguém me pediu isso. Mas é que está muito lindo mesmo o nosso dia. Queria agradecer a Deus por esse dia lindo aqui em Cachoeira Paulista. Nós ficamos bem aqui, no pé do sul de Minas, né? É no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Mas cercados por uma serra, a Serra da Mantiqueira, que está linda hoje, né? Então eu já deixo o meu abraço carinhoso pra todo mundo que aqui de perto acompanha também o Sorrindo pra Vida. E dou aqui o meu bom dia pro Márcio. Bom dia, Márcio. Bem-vindo ao programa hoje. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom ter você aqui. Deus te abençoe. Paulo, quero começar esse dia, assim, saudando aqueles que estão aniversariando hoje. Tem gente especial hoje? Tem. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que fez um bem imenso pra mim. Neste ano de 2017, foi uma senhora com a qual eu tive uma das conversas mais marcantes e mais produtivas do meu ano. A dona Antônia de Salto, a nossa querida Tuca, que está fazendo aniversário hoje. Tuca, um beijo pra você, minha querida. Como me fez bem aquela conversa que nós tivemos. É uma senhora, uma lutadora, que criou sua família com muitas dificuldades, mas com muito trabalho honesto, digno. E ela foi me contando as peripécias dela pela vida. Ai, é tão bom. Pra poder formar os filhos. E que família linda. E que família boa. E hoje, a Tuca está fazendo aniversário. E eu aqui com o coração morrendo de vontade de estar aí em salto pra poder celebrar. Mas uma vez que a gente não celebra daí, a gente celebra de cá. Mas nesse dia eu quero me alegrar com você. Viu? Você foi um presente de Deus pra mim. Neste ano. E quero abraçar na pessoa da Tuca, todos os aniversariantes desse dia de hoje. Porque com certeza por esse nosso Brasil de Deus, por esse nosso mundo querido, tem muita gente hoje celebrando o dom da vida. Vai ter bolo, hein? É, com certeza. Muita gente que está tendo a família acrescida. Tem gente nascendo hoje. Chegando hoje. Tem mães que estão indo pro hospital pra ter o seu filhinho. E a canção nova se une a você pra dizer glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos presenteia com mais um dia de vida. Palavra de Deus para nós. Provérbios capítulo 29, versículo 25. Toma nota? Provérbios capítulo 29, versículo 25. Ah, já anotei. Já vi que tem coisa boa aí, hein? Pega a sua Bíblia. Então estendo esse abraço também, Márcia. A todos que estão conosco neste fim de ano, na canção nova. E todos que nós encontramos e que amam a canção nova já perguntam. E aí? E os 100%, né? Nós estamos juntos com você. Então eu queria deixar esse abraço pra você. Que logo cedinho já me encontrou. Já está preocupado com a canção nova. Já está em ação. Nós recebemos aqui pelas redes sociais, durante o dia todo, né? Depois que a gente sai aqui do Sorrindo, à noite, a gente recebe seus pedidos de oração. E também cada iniciativa, uma iniciativa mais linda que a outra. Pra que a canção nova atinja o 100%, né? Que são pagar todos os compromissos que ela assumiu com a evangelização. É fim de ano, falta aí 15 dias. Estamos no dia 15 de dezembro. E a gente sabe que esses últimos dias, Márcio, são dias, assim, que já tem dias que não são dias úteis, né? Por causa de festas, tem o Natal. Então a gente precisa, assim, ficar muito atento a esses dias de muito trabalho que a família canção nova terá nesses próximos dias. A gente tem feito um pedido aqui, que quero até fazer no início desse programa também pra você. Não saia de férias sem ajudar a canção nova nesse mês de dezembro. Isso é muito importante pra nós. Durante todo esse ano, nós lutamos pra conseguir chegar ao 100% de arrecadação mensal. Não conseguimos durante todo o ano. Isso quer dizer que no mês de dezembro nós não temos opção. Precisamos chegar ao 100%. E temos todas as possibilidades pra que isso aconteça. Porque a família canção nova é uma família unida. Mas pra isso é preciso alguns cuidados da nossa parte. Cuidado, assim, no sentido de ser mesmo carinhoso, zeloso por aquilo que Deus nos dá. E o que eu estou pedindo a você é ter essa delicadeza de antes das suas férias, de sair de férias, você fazer a sua ajuda à canção nova. Porque se você ajudou o ano inteiro, eu afirmo aqui pra você. O mês que você, de verdade, precisa colaborar conosco, porque nós precisamos muito da sua ajuda, é esse mês de dezembro. Tá certo? Então, só reafirmando aqui o que a Paula está colocando pra você. É um mês especial. Tem menos dias úteis. Menos dias úteis. Menos dias úteis no sentido de movimentação bancária. Tem menos dias de movimentação bancária. Então, tem gente que vai chegar mais ali no final do ano e não vai ter aquela mobilidade que costuma ter em relação aos bancos, porque são as festas de fim de ano, querido. A própria família se mobiliza de maneira diferente. Imprevistos positivos acontecem. Quando você menos espera, tem alguém carregando você pra uma viagem, não é? E você vai estar indo junto, às vezes até de surpresa. Feliz. Feliz. E, por favor, então já garanta aí a sua ajuda a esta obra que há tantos têm ajudado. Combinado, né? Um beijo carinhoso, então, pra você que é uma canção nova, os nossos evangelizadores porta-porta, os nossos amigos, ó. Beijo carinhoso. E hoje essa bancada promete. André tá aqui comigo, André Florencio. Bom dia, meu irmão. Bem-vindo. Bom dia, Paula, Márcio, Val. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que está conosco. Quero retribuir os abraços que recebi nesses dias que eu estive em missão. Eu fiz aí uma... Uma peregrinação? Uma peregrinação, assim, né? Eu fui pra várias cidades, assim, saí daqui na quinta-feira da semana passada, retornei só na segunda. Cada dia eu estive numa cidade e em cada cidade que eu fui, eu recebi abraços pra vocês, de pessoas que estão ligadas no Sorrindo Pra Vida. Infelizmente, eu não vou conseguir mandar os abraços com os nomes todos certinhos, porque foram várias pessoas que me pediram. Ah, manda um abraço pra mim, então. Um beijo, então, pra cada um. Pra cada um, né, esse beijo grande e como eu agradeci pessoalmente, agradeço mais uma vez a você que contribui com a Canção Nova, a você que adquiriu o meu CD lá na missão, a que adquiriu os produtos da Canção Nova, a você que ama essa obra de Deus e reforçando aquilo que o Márcio e a Paula já estavam dizendo. Esse mês é um mês especial, então, adquira mais um produto, adquira presentes pra sua família, dê presentes que evangelizam, dê produtos Canção Nova. Isso não é só um clichê pra gente que quer vender os produtos pra você. Não, a gente tá falando a verdade. São produtos que fazem bem, produtos que levam esperança, que levam alegria. Então, faça isso, faça essa experiência de levar, de dar um produto Canção Nova para as pessoas que você ama nesse Natal. E você vai ficar feliz, André. Esses dias a Val mostrou uma árvore de Natal cheinha ali de uma pessoa que mandou a foto, né, Val? dos produtos de evangelização da Canção Nova. Já separou o presente de Natal pros amigos, é amigo secreto, é amigo da família, né? Então tá ali separado. Esse tipo de criatividade chega a me comover, porque é um amor tão grande que movimenta esse povo, que aí eles criam tantas coisas. Ai de mim se não evangelizar, né? Belezas como essa, né? Então Deus abençoe, parabéns pra você, viu? Bem-vindo, André. Bem-vindo ao Tiago hoje. Tá combinando com a árvore de Natal hoje aqui, vermelho. Já tá no clima. Já tá no clima, já tá no clima. E aí, Val? Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, né, Val? Vamos lá. Bom dia, Márcio, Paula, André, Tiago. Bom dia a todos da família Canção Nova. E o povo de Deus continua, viu, Paula? Mandando as fotos, a árvore de Natal e os enfeites da árvore. Além daqueles que a gente endura, coloca os lacinhos, as bolas, né? Mas os presentes também feitam, também fazem parte da decoração. E estão lá marcando presença os produtos da Canção Nova. Então, desde já, Deus lhe pague. E a gente quer incentivar, porque eu sei que muitas pessoas já adquiriram, mas outras ainda estão nesse processo e organizando. Lembrando de um vizinho, de um amigo, de um parente, alguém que você queira presentear. E tem pra todos os estilos, os produtos Canção Nova. Já deu uma passadinha lá no loja.cancionova.com? Tem livro, tem CD, tem pregação, tem shows. A gente tem vários acessórios, tem terço. Tem até aromatizador pra card, de repente quer presentear um homem, né? Quer agradar. Enfim, tem pra todos os estilos e todos os gostos. Então, dá uma conferida, é loja.cancionova.com. Ô Val, só pra poder completar aí o que você tá dizendo. Ontem eu recebi do Davi, não é? Uma informação que nesses últimos dias aqui, próximos do Natal, nós vamos estar com um mutirão pela evangelização. Porque é um momento, assim, ímpar para nós levarmos a evangelização. Há muitas pessoas com o coração aberto nessa época do ano, não é? E, sobretudo, a gente tem uma motivação que é essa do presente. De colocar nas mãos e no coração das pessoas uma palavra que possa levar salvação pra vida delas. E é que o mutirão pela evangelização evangelize com a canção nova produtos a partir de R$ 4,90. Nossa! Parei! Só materiais de evangelização a partir de R$ 4,90. Então, eu vou fazer aqui só um parêntese. Você já parou pra ver qual é o preço de um cartão de Natal? A gente precisa fazer essas contas e essas comparações. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, Ah, é muito caro eu entrar em contato com a canção nova, pedir um material de evangelização, aí tem o frete e tudo mais. Mas eu já vi, já trouxe aqui alguns valores de cartões de Natal. Olha, média dos cartões de Natal R$ 12,00, R$ 15,00, R$ 19,90. Um cartãozinho simples, com uma frase. Se ele tocar, então, é mais caro. Se ele tocar, então, ele toca mais do que nos seus olhos. Toca no seu bolso com uma violência, meu filho, que você não imagina. Então, você vê, um cartão de Natal R$ 4,90. Eu acredito que a gente deva ter algum livro, alguns livros, aí também nessa faixa de valor. Vale mais do que um cartão. Então, em vez de você assinar ali uma mensagenzinha no cartão de Natal, você põe essa mensagem, dedicando o livro à pessoa, e põe o livro junto com o presente. Vai fazer diferença. Porque a ideia é, de verdade, a gente colocar nos lares uma palavra que evangeliza. Então, olha, produtos, materiais de evangelização, a partir de R$ 4,90. E eu vi o Fabão, que é o responsável do Davi, todo animado. Eu não sei que jeito ele deu. Mas ele nos dizendo que agora, nessa época de Natal, em que entrega de produtos é uma coisa complicada. Ele pessoalmente veio dizer que o Davi, a Canção Nova, está entregando de forma rápida. Correndo. Essa é uma notícia escrava. Para que, mesmo esses pedidos feitos nesta altura, cheguem até você com possibilidade de você presentear para o Natal. Então, curra. Olha. Então, está aí para você uma dica de ouro, só completando aí o que a Val estava nos dizendo. Por favor, Val. Maravilha. Então, olha, então para concluir, muita gente já está interagindo conosco, já dando esse feedback, que está ajudando, que está participando. Então, faça também através do nosso e-mail, sorrindopravida, arroba cancionova.com, sorrindopravida, arroba cancionova.com. Você pode participar também através das nossas redes sociais. O nosso Face é facebook.com, barra sorrindopravida.cn. Marque um amigo, compartilhe, deixa lá o seu registro, tá bom? O seu pedido de oração, as iniciativas, as fotos, para a gente ver como é que você está participando e vivendo esse final de ano junto com a Canção Nova. E a gente tem o nosso Twitter, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida, a nossa hashtag sorrindopravida. Deixe lá registrado, porque assim a gente vai divulgando o programa e a gente divulga a palavra de Deus. Paulo, vou precisar da sua ajuda, só para eu encerrar mesmo, porque teve gente dizendo que não recebeu o boleto esse mês. Já vi aqui algumas participações, tanto por e-mail quanto pelo Twitter. Então, quero dar uma dica. Não, mas eu quero a tua ajuda sobre o aplicativo, porque eu quero falar com os nossos amigos sobre eles. Olha só, nessa reta final, se você ainda não recebeu o boleto, ok, deveria ter chegado, mas não chegou, a gente vai partindo para outras iniciativas para que a evangelização siga em frente. A dica de hoje são os aplicativos para você que é sócio e quer fazer o seu algo a mais, já ajudou pelo boleto, quer fazer o algo a mais, para você que não é sócio, ou porventura você que não recebeu o boleto. É só você baixar os nossos aplicativos, tem evangelização. Olha você lá, Val. Oi, ó, beijo. Como é que é, Val? Tem muita evangelização, esse é o da TV Canção Nova, que a gente está mostrando para você. Então, você acompanha a nossa programação. Tem o da liturgia, que o Márcio gosta tanto, né? Eu gosto, amo esse. Tem a palavra de Deus. Tem o de música para homenagear o André. Tem o aplicativo de música também da Canção Nova. Enfim, vários aplicativos, mas em todos eles você consegue ajudar a Canção Nova. Então, hoje eu queria contar com você, com a sua ajuda nesse sentido. Não recebeu o boleto ou não é sócio? Você tem esse meio. Acesse aí os nossos aplicativos. Quem não tem, baixe. É simples. Da forma que você baixou os outros que você tem aí no seu smartphone, faça isso e você ajuda a Canção Nova, tá bom? Deus lhe pague. Quem tem esses meios, que são os meios eletrônicos, eles são preferenciais, gente, porque, olha, é tão fácil. Se você tem smartphone, baixa aí os aplicativos da Canção Nova, é tão fácil que você nem vai acreditar. E é barato, porque a taxa é muito pequenininha. Então, quem tem a possibilidade de fazer a sua doação através do aplicativo, aproveite, porque depois você vai querer fazer só por aí. Por um outro lado, eu tenho lutado muito para ajudar algumas pessoas a entenderem que nem todo mundo no Brasil está digitalizado. Que às vezes a pessoa, porque vive com um celular na mão, um smartphone, ela pensa que todo mundo tem smartphone e não tem. No nosso Brasil tem muita gente, talvez seja o seu caso, que não tem smartphone, que não tem computador e não tem acesso fácil à internet. O que que eu faço, né? E a gente está num período em que no mundo inteiro a gente fala de inclusão e não de exclusão. Quando eu digo assim, a partir de agora nós vamos usar só esse meio, eu estou criando uma exclusividade e não uma inclusividade. Nós precisamos, nesse momento em que nós estamos unindo forças, incluir todas as pessoas. Sobretudo, levando em consideração que muitos dos nossos sócios evangelizadores são sócios, graças a Deus, antigos, com mais até de 30 anos de colaboração com a Canção Nova. São desde os inícios até. E que não fazem parte dessa geração dos eletrônicos. E precisam participar conosco de forma acessível. Então, quero pedir hoje também, por causa disso, que durante todo o nosso programa apareçam na tela as nossas contas bancárias. Isso é uma forma maravilhosa, Márcio. É uma forma de ajudar. Vamos tentar aqui dizer para você até o final do programa, você que acompanha pela Rádio Canção Nova, algumas dessas contas para que você possa nos ajudar. Na sua revista, você que já recebeu as anteriores, tem ali logo na primeira página todas as nossas contas. Márcio, mas a qualquer uma daquelas contas da revista, qualquer mês eu posso fazer o depósito? Pode. Afirmativo. Tá bom? Tem só uma coisa que você não pode fazer. É deixar de ajudar. Tá bom? Então, fica aí uma dica para nós. Ai, eu já estou aqui pegando as contas da Canção Nova. Ótimo, muito bom o que o Márcio falou. Tá aí. O que não podemos é ficar sem ajudar a Canção Nova, né? Então, beijo carinhoso para quem está nos ajudando. E tem alguém assistindo, sonhando para a vida, e de férias. E que nós estamos com muita saudade. O sapo está acompanhando. Oi, maestro sapo. Abraço para o sapo. Pô, você está de férias, cara. E aí, assistindo a gente. Um beijo carinhoso, ele é muito querido, né? Muito querido. Um beijo para você. Estamos aguardando aqui. Mas aproveite suas férias, seu descanso, né? Márcio, deixar uma última dica aqui, antes da gente começar com a palavra de Deus. Márcio já separou a palavra. Provérbios 29 e 25. A nossa equipe separou um especial de campanha. Esses dias eu mostrei e eu queria reforçar. Tem um kit com seis produtos do Davi. O André falou dos produtos, dos materiais. O Márcio também. Mas alguns que nós separamos, por apenas R$ 69,90. Ele poderia sair até mais caro, né? São seis produtos. Se fosse R$ 10,00, já dava R$ 60,00. Deu R$ 69,00. Mas são vários produtos. Tem CD. O CD conduzidos por ti. Todo mal evitaremos. Está aí pertinho do Márcio, né? Que é o CD de oração do Márcio. Junto com o Peter e a Ana Lúcia. O CD de oração e música. O livro Superação vs Rejeição. Aprendendo a ser livre. Da Ângela Abdu. Que a gente divulgou aqui também. Das mães que oram pelos filhos. O livro da novena Nossa Senhora Desatadora de Nós. O livro da nutrição, saúde e fertilidade. Da doutora Gisela Savioli. Tenho dito da doutora que tem ajudado tanto esse livro. Há muitas mães que sonham em ter filhos, né? Também estão conseguindo, fazendo um tratamento. Nesse livro ela trata também sobre esse assunto. E o livro Deus Conosco, o Ano Litúrgico. Já preparando para 2018 você que participa da igreja. O último produto, que são seis. CD Canções ao Espírito. Essa promoção especial de campanha. Você pode ligar e dizer assim. Eu quero o kit especial de campanha. Que a Paula falou no Sorrindo para a Vida. O pessoal caprichou, hein? Caprichou, né, Márcio? Vai até o dia 17 do 12, né? Então você tem dois dias aí para adquirir. Corra por apenas R$ 69,90. Você pode acessar loja.cancionnova.com. Vai estar aí a divulgação. Ou ligue. 12-386-2600. O André vai preparar nosso coração para a palavra. E o Papa Francisco também deixa uma reflexão aqui para nós. Nossa equipe separou. O desejo de luta não nos levará sempre à vitória. Haverá fracassos. Mas o desagravo e a contrição nos aproximarão mais de Deus. Papa Francisco. Então aí, ó. Luta sempre, né? Nem sempre encontraremos a vitória. Haverá fracassos. Mas o desagravo e a contrição nos aproximarão mais de Deus. Nada de revolta. Vamos esperar o tempo de Deus. Não é isso? É isso aí. E antes de cantar, eu não posso esquecer. Porque voltando ao momento dos parabéns. Hoje é aniversário da minha filha. Faz dois aninhos de idade. Então, Miriam, um beijo do papai para você. E aniversário de uma colaboradora nossa também. Muito querida e muito importante lá no departamento de eventos. Que é a Jaqueline. Jaquie, um beijo grande. Deus abençoe. Muitas felicidades para você, viu? E vamos preparar o nosso coração. E cante isso para você. Porque o amor não desistiu e não vai desistir de você nunca. Abre o seu coração. Porque Ele quer falar com você. Ele não deixou de me esperar Ele não deixou de acreditar em mim Ele não deixou de enxergar em mim Sua imagem e semelhança Mesmo quando esqueci que revelo o seu amor Confusquei meu valor E desisti de lutar Por não saber quem sou Ele não deixou de enxergar em mim Ele me estendeu a sua mão Ele me estendeu a sua mão E me levantou De filho me chamou Posso testemunhar o amor Acredita em mim O amor Não desistiu de me amar Não desistiu E a cruz É a maior prova que esse amor É sem limites Não desistiu Amor Não desistiu De me amar Não desistiu E a cruz É a maior prova que o amor Acredita em mim Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Provérbios capítulo 29 Versículo 25 Um versículo só Mas punta a riqueza nesse versículo Diz assim O respeito humano Armas ciladas Quem espera no Senhor Porém Será defendido Repito O respeito humano Armas ciladas Quem espera no Senhor Porém Será defendido Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Eu vivi uma experiência Muito interessante Curiosa com essa expressão Porque eu estou tão acostumado Com essa expressão O respeito humano E entendê-la De um modo Que eu me tornei cego Para uma outra comunicação Que ela poderia realizar E eu usei essa expressão Num livro meu E a pessoa que faz a revisão Do texto A revisão do português Que não é uma pessoa Vinculada A canção nova Nem ao universo religioso Ela fez uma pergunta Para mim Mas o respeito humano É uma coisa negativa Porque eu tinha usado No sentido negativo Como essa palavra Da Sagrada Escritura Está usando No sentido negativo Aí eu falei Nossa É mesmo Porque respeito humano É uma coisa boa Você precisa respeitar O ser humano Você precisa respeitar Seu filho A sua esposa Seu marido Seu pai Seu vizinho O respeito Que o ser humano tem Por um outro ser humano O respeito que o ser humano tem Pelos animais O respeito humano Pela natureza Pela vida É uma coisa Muito Mas muito Positiva Então como é que está escrito aqui Que o respeito humano Armas ciladas É um outro tipo De respeito humano Que na verdade É um jeito tênue De dizer Covardia Que respeito humano é esse? É quando Eu não quero deixar Outra pessoa desconfortável E me calo Diante de um erro Vou dar um exemplo É quando eu penso assim Ah, eu não vou me meter nisso não Porque isso não diz respeito a mim Isso é de uma outra área Isso é de um outro setor As pessoas vão ficar olhando pra mim Pensando assim O que que ele tem a ver com isso? Só que enquanto Enquanto você se cala Algo que também te diz respeito Acaba sendo prejudicado E a pessoa Às vezes que está ali Fazendo uma proposta Que na cabeça dela É uma coisa boa Também será prejudicada Até pela iniciativa que ela está tendo Porque alguém que teve uma visão diferente Que poderia colaborar Se calou Porque não queria chatear Porque não queria ser julgada pelos outros Porque não queria ser mal interpretada Isso é respeito humano É um respeito humano negativo Respeito humano É quando um pai Percebe que seu filho está errado Que está com um comportamento ruim Que precisa ser corrigido Mas ele tem medo De dizer algo pro filho Que vai desagradá-lo E que esse filho Venha por causa disso A não gostar dele Então você pode substituir também Esse respeito aqui Por medo De desagradar o ser humano Quando a gente tem medo De desagradar as pessoas Esse medo nos coloca em armadilhas É isso que essa palavra está dizendo Quem se dobra ao que é errado Para agradar aos outros Só cai em furada Às vezes é um erro grande Às vezes é um erro pequenininho Mas quem se dobra A um erro Para agradar outras pessoas Ou para evitar desagradar As outras pessoas Essa pessoa vai caindo em furada Que medo é esse? Medo de decepcionar Agora a palavra continua dizendo assim Mas quem espera no Senhor, porém Quem espera no Senhor, porém Será defendido Será defendido Quem age Porque confia em Deus Deus mesmo o defenderá O medo do ser humano Se torna sempre uma armadilha O medo que a gente tem dos outros E mesmo o medo que a gente carrega dentro de nós Por isso a palavra de Deus Ela não cessa de repetir Em todo o seu conteúdo Não tenhas medo Eu não sei de outra ordem na Bíblia Que se repete tanto Quanto essa Não tenhas medo Não tenhais medo Não os temais Alguém contou e garantiu São 360 vezes Que essa expressão aparece repetida na Bíblia É praticamente uma para cada dia do ano Não tenhais medo É o Espírito Santo dizendo para nós A cada manhã A cada dia A cada instante Ao nosso coração Não tenha medo, Márcio Está dizendo a você Não tenha medo, meu filho Minha filha Porque relacionamentos Baseados no medo, gente Eles são causados pelo medo De nós sermos rejeitados O bom é que quando Deus entra na nossa vida Algumas coisas que nós já enfrentamos no passado Elas se tornam em nosso favor Então tem alguns de nós que já estamos escolados na rejeição Já fomos rejeitados pra caramba Então para nós é fichinha Certas rejeições Faz cosquinha Em vista do que a gente já viveu Do que a gente já enfrentou Antes de Deus intervir na vida da gente Uma rejeição a mais É um golpe a mais na ferida É um golpe a mais Porque a gente não recebeu o remédio A gente não criou os anticorpos Mas depois que Deus entra na vida da gente Tem certas rejeições São desagradáveis Como um resfriado É sempre desagradável Mas já não mata mais Quem já se resfriou E já enfrentou gripe Já não dá mais Então Eu e você Não fomos criados por Deus Pra viver com medo das pessoas não gostarem da gente Porque quem vive debaixo desse medo Nunca vai ser gostado de verdade Porque você nunca vai ser quem você é Você vai querer ser sempre aquilo que agrada os outros Então você vai estar sempre mudando de máscara E as pessoas não gostam de gente mascarada Então só tem um jeito de gostar de você de verdade É quando você resolve ser quem você é E quando eu digo você ser quem você é Não é ser estúpido Não é ser grosseiro Não é ser mal educado Porque veja Mal educado Você pode ser bem educado Se você não foi bem educado Eduque-se Mas seja autêntico Seja sincero Seja transparente Seja uma pessoa autêntica no bem Uma pessoa boa Uma pessoa legítima Uma pessoa íntegra Diga com educação E com delicadeza o que você pensa Mas diga o que você pensa E não fique tentando dizer pras pessoas Aquilo que elas querem ouvir Porque depois você não vai conseguir sustentar o que você disse Não vai Não dá Então É pra não viver A nossa vida Com medo de que os outros não gostem de nós Deus ele nos fez dentro de uma família Deus ele nos criou De um modo Que a gente precise das outras pessoas Fazer parte de uma família Precisar dos outros Não é algo ruim É algo bom Então qual é o problema? O problema se dá Quando nós passamos a vida Com medo de sermos rejeitados Por alguém de quem nós precisamos Ai eu preciso do meu marido Eu tenho tanto medo Que ele para de gostar de mim Que ele me deixe Que triste pra você Isso é uma prisão É uma prisão sem grades É uma prisão que não te dá folga Ai eu Eu tenho tanto medo De perder o amor dos meus filhos Olha Não tem jeito melhor Da gente perder o amor de uma pessoa Do que pelo medo De perder o amor da pessoa Esse medo de perder Faz a gente Andar na direção Dessa perda Esse não é o caminho Claro É A gente acaba sufocando o outro Pelo medo que a gente tem de perder Como é que você faz Pra ganhar o amor dos seus filhos? Não é pelo medo de perder o amor Mas ganhando o respeito E você ganha o respeito Sendo uma pessoa boa Sendo uma pessoa íntegra Sendo uma pessoa presente Uma pessoa pelo bem dele E para ser pelo bem do seu filho Muitas vezes você terá que corrigi-lo E a correção é sempre amarga Não conheço correção doce Conheço correção feita de maneira doce Mas não conheço correção doce Toda correção na hora que ela é feita Ela amarga Porque a pessoa está dizendo pra você Que você está errado Está dizendo a você Que você precisa retroceder no seu erro Quem que gosta de ouvir isso? Que você precisa refazer o seu trabalho Que você não fez como você deveria Na hora a correção é amarga Mas depois ela produz um fruto de vida E a pessoa que foi corrigida No começo ficou chateada Depois vai dar graças a Deus por você E depois vai agradecer a você E ganhando o respeito dela Rapidinho você ganha o amor Não é? Aqueles que vivem os seus relacionamentos A partir do medo Não estão buscando verdadeiramente ser amados Estão lutando para não serem rejeitados E olha, você passar a sua vida Lutando para não ser rejeitado É uma vida medonha É uma vida desgraçada Você fazer de tudo Você ser aceito Não, pede Pede a graça do Espírito Santo Você precisa clamar o Espírito Santo na sua vida Para curar o seu coração E para guiar você Em meio a esses relacionamentos Porque viver assim não dá E eu nem preciso insistir nesse ponto Porque você sabe que não dá Ou você sabe que não está dando Amor e medo não combinam, gente Onde o amor é grande A pessoa não tem medo Quando o filho e pai se amam para valer O pai não tem medo de perder o amor do filho O filho não tem medo do pai Não tem medo de ser agredido pelo pai Não tem medo de ser abandonado pelo pai Porque o amor expulsa o medo Agora, onde o medo é grande Não existe espaço para o amor Porque ninguém ama aquilo do que tem medo Por isso que nós nunca podemos ter medo de Deus Porque se você tiver medo de Deus Você nunca vai conseguir amar a Deus Mas, Márcio, na palavra de Deus Diz que a gente precisa ter temor a Deus O temor a Deus É um respeito profundo a Deus Que chega a nos dar um medo Mas não de Deus É de desrespeitá-lo É de magoá-lo De desagradá-lo Isso constitui um temor a Deus Mas não é medo de Deus Vou ter medo que Deus venha me esmagar com o seu poder Porque eu fui desagradável a Ele Medo e amor não mandam juntos Quanta gente saiu cedo do seio de sua família Porque não se sentia amado dentro dela Quanta gente foi embora criança Às vezes foi o seu caso Foi embora jovenzinho, mocinha Mal tinha saído das fraldas Você foi embora com 13, 14 anos Gente, essa é a realidade de muitas pessoas Foi embora com 15 anos 16 Teve gente que só esperou Fazer a maioridade Para poder ir embora de casa Porque não aguentava mais sofrer Não aguentava mais não poder viver Quanta gente viveu Essa experiência dura E saíram de casa porque foram em busca De um grupo Ou buscaram Formar um novo lar Onde fossem aceitos Aceitos E por isso Até por isso Casaram-se muito jovens Ou nem se casaram Se juntaram com outra pessoa Se juntou com o rapaz Se juntou com a moça Não é porque dois juntos Fica mais fácil Dividir um aluguel E a gente pensa Nada pode ser pior do que o que eu já vivia E aí a gente descobre que pode Aí você viu quantas famílias começaram De uma maneira desastrada Porque a gente não escolhe Uma nova família Só para fugir da antiga Não pode Porque senão a gente só soma um erro Ao outro erro Às vezes dá certo Gente Deus faz milagre E às vezes das piores Atitudes nossas Ele consegue fazer Brotar um bem imenso Mas não é o caminho correto Né O coração ferido Ele vai com a gente Aonde a gente for Então quem sai de casa Porque estava ferido Vai levar um coração ferido Para a sua nova família E aí as dores Os problemas Os erros Só vão mudar de endereço Se nós não encontrarmos A cura Do nosso coração Nós vamos sempre Nos sentir rejeitados Mesmo pelas pessoas Que mais nos amam E vamos viver a vida Conforme essa palavra disse Caindo numa armadilha Atrás da outra Porque a gente não olha Para o que é certo A gente olha Para o que vai evitar O sofrimento da nossa rejeição Eu vou fazer assim Porque talvez gostem de mim Eu não vou fazer isso Porque assim ninguém me rejeita Besteira Bobagem Mas eu sei que dói Sabe Dói dentro de nós A falta de atenção Ou a indiferença do outro E dói com tanta intensidade Que nós nos sentimos desapontados Até mesmo pelas coisas Mais irrisórias Nós corremos o risco De novas feridas Por causa disso E corremos o risco De aprofundar Feridas antigas Não é? Porque quando nós temos Um coração machucado Mesmo o comentário Mais tolo Mesmo o comentário Mais banal Ou às vezes Até mesmo um comentário Bem intencionado Eles podem soar Como negativos Como reprovativos A pessoa faz pra gente Um comentário positivo Ela chega e diz assim Olha Paula Eu achei excelente O seu livro Lá que você escreveu Como viver bem em família E aí Porque gosta dela Diz assim Mas eu tenho Uma sugestão Pra te dar Quando você for escrever Um próximo livro Eu percebi Que isso aqui Poderia ser melhor Se a Paula É uma pessoa Não resolvida Com um complexo De inferioridade De rejeição Como é que ela vai entender Essa pessoa Não gostou do livro Que eu escrevi Ah Eu bem que sabia Que tinha alguma coisa Errada com o livro mesmo Acho que eu nem vou escrever mais Quer saber? Eu acho que o meu livro É uma bomba mesmo E essa pessoa Por que que ela veio dizer isso? Se ela gostasse de mim Ela não falava uma coisa dessa Claro que ela sabe Que isso ia me magoar Não é possível Quando eu gosto de uma pessoa Eu não falo dessa forma Ela veio falar isso pra mim Ah Eu não quero mais saber dessa pessoa E por causa do seu coração Magoado Ferido E não curado Ela se afasta de alguém Que tentou ajudá-la Se a Paula É uma pessoa resolvida Se ela tem o seu coração curado O que que ela vai fazer? Ela vai entender O que a pessoa disse A pessoa não disse outra coisa Ela disse O que disse? Paula Eu gostei muito Do seu livro Olha o que ela disse Eu gostei Muito Do seu livro Mas tem uma sugestão Para o próximo livro Que você vai escrever Ela que tem o coração resolvido Vai pensar assim Nossa Essa pessoa Ela gosta de mim É uma pessoa inteligente É uma pessoa experiente Se ela está me dizendo isso É porque ela quer o meu bem Eu vou prestar atenção No que ela está me dizendo Porque isso pode ser útil Para o meu próximo livro A mesma coisa Dita pela mesma pessoa Pode ser interpretada De formas diferentes Se o nosso coração For um coração estragado Ou se o nosso coração For um coração curado Há feridas de rejeição Gente Que nos torna cegos Para os elogios Que nos torna cegos Para o amor Que nos são dados E servem Ao mesmo tempo servem Como uma lente de aumento Para qualquer coisa inconveniente Então tudo que tem de bom Aquele coração ferido Diminui Ou joga fora Tudo que tem de ruim Aquele coração ferido Ele pega E ele amplia É uma lente de aumento E olha Machuca viver assim Machuca Nós sempre nos sentiremos Rejeitados Quando em vez de buscar Aprovação Nós já nos armamos Esperando a rejeição Então em vez de eu Abrir meu coração Porque A pessoa vai vir com algo Positivo Para mim Eu já estou esperando A pedrada Se a pessoa Dê uma palavra Positiva Eu não vou acreditar Está querendo me enganar Não foi sincera Comigo Se a pessoa Diz uma palavra Negativa Aí o coração Ruim Diz Bem que eu sabia Está ruim mesmo E ao mesmo tempo Se vira contra a pessoa Dizendo assim Poxa vida Ela não precisava Ter dito dessa forma Gente A ferida Ela funciona Como se naquela área Dos nossos afetos Nós tivéssemos Programados Para registrar Só os comentários Negativos Um coração Ferido Ele é um coletor De lixo Da pior espécie Tudo que não presta Ele recolhe para ele Até uma indireta André Às vezes a pessoa Está numa palestra Com uma pessoa Que ela nunca viu Na vida Nunca viu Tem lá 500 pessoas Aí o palestrante Está lá falando Aí a pessoa Está lá sentada Disse assim Alguém foi falar Da minha vida Para esse cara Em 500 pessoas Ela acha Que alguém Teve o trabalho De ir lá Contar para o palestrista Algo da vida dela E que o cara Está lá Contando a vida dela Você acha Que isso não acontece? Olha Demais Eu conheço Gente Demais Que viveu Experiências Como essa Porque a pessoa Se torna Mantena De captação De tudo Que não é Negativo E acumula Isso dentro de si Quando nós estamos Ligados a alguém Gente Pai Mãe Marido Esposa Chefe Quando nós estamos Ligados A essas pessoas Pelo medo Nós vivemos Angustiados A espera De críticas Eu coloquei Um capítulo No livro Sorrindo para a vida Que tem esse Título Inveja Crítica E desamor Porque a crítica Ela é um punhal Sabe Que está sempre Furando o coração Da gente E é muito importante A gente buscar A cor interior Mas eu quis Colocar esse capítulo Para nos ensinar A nos protegermos De novas feridas Porque eu posso Me proteger Da inveja Então por que Eu vou esperar Ser ferido Pela inveja Para depois Buscar a cura Eu posso Me proteger Da crítica Mortais Negativa Destrutiva Por que Que eu vou Ficar esperando Ela rasgar Meu coração O punhal Entrar Dentro de mim Para depois Eu ir buscar A cura interior Não Deus nos deu Inteligência Trabalho preventivo É Jesus É verdade É um trabalho preventivo Jesus Ele veio nos trazer A salvação Mas ele também Veio trazer a luz Abrir os nossos olhos Para a gente Aprender A se defender Então quando nós Estamos ligados A alguém pelo medo Nós vivemos Sempre angustiados Esperando se essa pessoa Ela vai me criticar Ela vai me fazer Um comentário negativo Ela não vai aprovar O que eu estou fazendo Ela vai sabotar Essa minha iniciativa Daí gente Qualquer comentário Negativo Da pessoa Nos deprime A gente dá A pessoa Um poder Que ela não deveria Ter sobre nós Não deveria Olha Quem convive Comigo Sabe Eu escuto Todo mundo Escuto mesmo Escuto chefe Escuto subordinado Escuto meus colegas Meus pais Escuto gente conhecida Escuto gente estranha E canso De repetir Para minha Não canso De repetir Para minha esposa E para os meus filhos Não custa ouvir Não vai fazer Caírem os seus ouvidos Mas eu não deixo Tudo que eu escuto Entrar no meu coração Eu filtro Porque nem tudo Que me é dito É dito Para o meu bem Nem tudo Que me é dito Faz bem Para mim Então eu vou escolher Aquilo que me constrói Que me edifica Que vai me fazer Caminhar para frente Aquilo que me foi dito Para me jogar Para baixo Não Aquilo que me foi dito Até com boa intenção Mas o conteúdo É envenenado Não Eu vou ficar Com a boa intenção Sei que a pessoa Quis me ajudar Aquilo que ela disse Não foi bom Então eu não guardo Aquilo dentro de mim Não vou deixar Coisas negativas Me deprimirem Sabe E isso eu tenho feito Lá na minha família Uma escola Uma escola E acho que eu tenho Tido sucesso Graças a Deus Não dê ouvidos Ao que não presta Ouviu Te afetou Fez mal para você Então primeiro Isso não veio de Deus Ou não veio de Deus Ou pegou seu coração Ferido Se pegou seu coração Ferido Está na hora De buscar a cura Se não foi Por causa de um coração Ferido Então não veio de Deus Que as coisas de Deus Não fazem mal Para nós Não é assim Falei Então Se isso te fez mal Reaja Porque se foi Por causa do coração Ferido Você precisa reagir E se foi Porque não veio de Deus Mais ainda Você precisa reagir Viver Evitando a rejeição Isso nos escraviza Por que que nos escraviza? Porque mal A gente supera Uma circunstância De risco Nossa Me livrei Da Paula me rejeitar Aí agora Lá vem o André Entendeu? A pessoa Coitada É uma eterna vítima Ela mal se livra De uma situação Já aparece outra E lá estamos nós De novo Mendigando Para que o outro Nos aceite Por favor André Goste de mim Por favor Paula Me ame Valdênia Olha para mim Por favor Me dá um pouco De atenção Gente Vamos crescer Você é mais Do que isso E se você Me ouvindo Está dizendo assim É desse jeito Que eu me sinto Então eu quero Te apresentar Aquele amigo Que curou Meu coração Porque eu já Vivi assim Deixe o Espírito Santo Tomar conta Da sua vida Preencher seu coração Clame por ele Chame por ele Porque do coração Chagado de Jesus Ele é derramado Sobre nós E ele vem Viver Para agradar Os outros Nesse sentido Isso não é Buscar o amor Mas é Sobreviver Tentando Evitar a dor Sabe o que isso Significa? Que você está Desperdiçando A sua vida Isso não une A gente aos outros Isso separa A gente dos outros Isso não protege Isso nos leva A viver Um relacionamento Cansativo demais Isso leva O relacionamento A exaustão Isso cansa Não só você Cansa outra pessoa Também Cansa os dois Eu vi Casamentos Acabarem Porque o outro Não aguentava Mais de cansaço Ele dizia Eu amo Mas eu não Aguento mais Isso cansa O medo Ele se torna Uma armadilha Como diz Esta palavra Porque quanto mais A palavra de Deus Que o remédio É confiar Que o remédio É esperar Quem espera No Senhor Porém Será defendido O remédio É confiar Em Deus Primeiro E sobretudo No amor De Deus Confiar Acreditar No amor No amor Que Deus Tem por você A confiança Ela nasce Quando nós Nos sentimos Aceitos Até hoje Eu me lembro Do dia Em que eu escutei Pela primeira vez Que Deus Me ama Do jeito Que eu sou E que eu não Preciso mudar Uma vírgula Na minha vida Para que Ele Me ame E me aceite Que Ele Me ama Não somente Apesar Dos meus pecados Mas que Ele Me ama Inclusive Com os meus pecados Então se você Está diante da televisão Eu quero que você Olhe nos meus olhos Agora Eu gostaria De dizer isso Para você Deus ama você Do jeito Que você é E não ama você Apesar dos seus pecados Ama inclusive Com os seus pecados E esse Deus Que tudo pode Tem uma coisa Que não pode Ele não pode Deixar de amar você Acredite nisso E clame Pelo Espírito Santo Obrigada Obrigada Marcio Por essa reflexão Tão bonita Primeiro O respeito humano Essa outra visão Que pode ser Um perigo Para nós A omissão Respeito humano Não pode ser Omissão Até tem um versículo Aqui em cima Marcio Marcio No 15 Que fala assim A vara A disciplina incomoda Falar para o filho Que precisa ser feito Ou para um amigo Que percebe Que não está bom Para ele É o que o Marcio Falou Que às vezes Dá Ange É amargo É amargo Você usou Essa expressão Mas se a criança For entrega Ao capricho Dela Vai envergonhar Mãe Vai Vai dar tudo errado É algo que Deus Tem feito conosco Nesses anos todos E eu acho Que é uma graça Muito grande Nossa especialidade Aqui é trabalhar Com gente Lidar com gente A gente escuta Muito A gente precisa Escutar Porque vamos falar Não podemos falar Qualquer coisa Marcio Então a gente já Experimentou de tudo De ter falado E daquilo Ter repercutido Não da forma Que a gente gostaria Então a gente Procura estudar Então a Canção Nova Também procura Até nos incentivar A estudar Na área de psicologia Fazendo cursos De cálcio Por quê? Por quê? Porque cuidar De nós mesmos Né? É a maior chave Para a felicidade Para você se encontrar Mas o que o Marcio Mais disse Que eu achei mais lindo Foi a declaração De amor De Deus Para ele Né? Que quando ele descobriu Que Jesus o ama De qualquer jeito A ferida Que estava aberta Foi curada Né? Então Marcio Hoje você me fez Retomar isso O cuidado Conosco mesmo Todos nós Temos uma ferida Todos Todos nós Né? E quando o Marcio Foi falando De algumas Das feridas Você pode ter Se encaixado Olha puxa vida Eu tenho essa ferida Que o Marcio Repalou aí Né? Então você que Foi abandonado Quando era criança Né? Então pega isso Você que foi rejeitado Em alguma situação Por alguém Pega aí Vai paralisar? Não O amor de Deus Vai curar Essa ferida Não paralisa Não deixa tudo Entrou pelos ouvidos Mas não deixa tudo Entrar no coração Não deixa ferir demais Seu coração A ponto de te paralisar Porque isso vai te atrapalhar Nos relacionamentos Então bora cuidar Do nosso coração Né Marcio? Precisamos Precisamos cuidar Do nosso coração Procurando Procurar ajuda E aprendendo A proteger Aprendendo a proteger Gostei demais A gente precisa Aprender A proteger As nossas emoções Porque Deus Deu inteligência Pra gente usar Pelo amor Né? De Deus De nós mesmos Né? E nós não somos Só aquilo que os outros Falam de nós Né? Não mesmo Não é só o que as pessoas Dizem de nós A gente se conhece Porque tem gente Que só consegue Enxergar o mal Né? Porque tá ferido Também Parece um urubu Né? Só consegue enxergar A carniça Especialista Em encontrar o mal E todos nós Temos coisas Que não são boas Mas todos nós Temos coisas Muito boas Então se a gente Começar a ajustar O nosso olhar Aí Pra tentar enxergar O que é bom E fazer esse ato De caridade lindo Que é deixar o respeito Humano de lado Isso é um ato De caridade Né? Falar a verdade Pro outro Com amor Com caridade E com a intenção Do que o outro cresça Mas o que o Márcio Diz pra gente É fato Deus Não importa o tamanho Do seu Tefeito Diante do teu olhar Do olhar dos outros Ele continua Te amando E eu costumo dizer Que ele nos enxerga Com a perfeição Da criação Que ele fez A sua imagem E a sua semelhança Ele não desiste De olhar a gente Dessa maneira Então Não desista também De procurar Enxergar em você Aquilo que Deus fez De genuíno E propagando Para os outros Né? Vamos nos ajudar A olharmos O bem Que nós fazemos E fecha os teus olhos E pede ao Senhor Esta graça Hoje Senhor Como o Senhor Acredita Como o Senhor Me vê Na perfeição Da sua criação Cura o meu coração Com esse olhar Senhor Dá-me a graça Também De enxergar isso Em mim Tendo certeza Das coisas Que também Me faltam Mas sem que isso Seja uma ferida Senhor E eu te peço Agora Se existir Esta ferida Cura Senhor Cura Cura Jesus E Senhor Peço também Uma graça especial Me aproxima De pessoas Que não tenham Este respeito humano Mas que me ensinem Me ajudem A ser melhor Para Ti E para os irmãos Dá-me Senhor Uma maturidade espiritual Para poder ouvir E tirar coisas boas Daquilo que eu escuto Não me deixe preso As feridas Senhor Obrigado Jesus Obrigada Senhor O amor Não desistiu De me amar Não desistiu E a cruz É a maior prova Que o amor Acredita em mim Que bom Senhor Nesta manhã Já Acordar Com o coração Assim Desperto Pelo Senhor O Senhor Nos chamando Atenção Através da palavra Da partilha Do Márcio Que a gente Precisa se cuidar Cuidar dos irmãos Para termos um dia melhor Para ficarmos felizes Com o Teu projeto Para seguirmos adiante Sem paralisia Que Deus abençoe o seu dia Quero ouvir da Val Que ouve você mais de pertinho Você que está em casa Que participa com a gente Quem está aí Val? Rezou conosco hoje? Nossa Brasil e mundo inteiro Estou impressionada Tantas participações internacionais Chegando aqui para nós Deus abençoe você brasileiro Que está em outros países Rezando conosco E também, é claro Fazendo a sua contribuição A Alessandra Está lá na Alemanha Ela falou Val, ontem mesmo Eu já fiz a minha doação Pode contar comigo Canção nova Ela diz Com a ação e com a oração E isso é importante Isso é das duas coisas Mas tem gente em Imperatriz No Maranhão Tem em Minas Gerais Itabuna na Bahia Uma cidade nova Não sei se vocês conhecem Xambioá Xambioá nunca vi Não, a primeira vez que eu ouvi Qual o estado? Tocantins Um abraço para todos Rezando com a gente Mas vamos aos testemunhos Olha, a Cleide Cleide lembra Ela disse assim Val, bom dia a todos Eu preciso testemunhar Que a Canção Nova Tem mudado a minha vida Quanto respeito humano Errado eu tinha Achava que estava fazendo caridade Mas descobri o quanto Prejudicada eu fui Quero agradecer ao Março Por essas palavras de sabedoria Agora já sei reagir E sei lidar Também a Vanessa Ela disse assim Nossa, Val Hoje foi melhor que terapia Partilha do Março Também achei Ela disse assim Quanta profundidade Quanto ensinamento Para a gente saber lidar Conosco e com os outros também Obrigada A Canção Nova E aí quero trazer testemunhos De uma pessoa que ela disse assim Olha, eu confirmo A palavra do Março Quando ele disse Que chega rapidinho Os produtos Ela falou assim Podem comprar Segurança Porque eu adquiri os produtos Da Canção Nova E eles chegam Isso mesmo Oba, que bom E aí Cília Ela disse assim Olha, os meus presentes Também são Canção Nova Aproveitei várias promoções Vai ficar feliz Marcio Mendes Ela disse que comprou 30 livros Sorrindo pra vida Pra presentear E eu gostei da dica dela Que ela trabalha Com um grupo de casais Ela ficou pensando O que eu vou dar Pro meu grupo Pra essa pastoral Ela falou assim Ah, já sei Vou dar os livros Da Canção Nova E aí ela escolheu esses E tantas outras pessoas A Angelita, né Foi ela que falou Da agilidade Sobre os produtos Que chegam rápido também E eu encerro com a Josefa Ela disse assim Val, eu sou sócia Pelo débito automático E esse mês Com o meu décimo terceiro Eu resolvi fazer A minha doação E dobrei o valor Estou motivando também As pessoas a acompanharem Ela falou assim Olha, eu não consigo Acompanhar sempre o programa Mas eu acompanho No Canção Nova Play Divulgo pras pessoas Espalho o link Enfim Evangeliza com a gente A Paula fez aqui A indicação do kit E depois do que nós falamos aqui Eu quero então também Fazer uma indicação Para você deste CD Para você que rezando Conosco agora Sentiu essa vontade Essa necessidade De uma oração De cura De libertação E de proteção Sobre você Sobre seu coração Sobre a sua família Sobre os seus sentimentos Este CD oracional Conduzidos por ti Todo mal evitaremos É um jeito formidável De nós nos colocarmos Nas mãos do Espírito Santo Porque é a ele Que nós dirigimos Esta prece Conduzidos por ti Ao Espírito de Deus Todo mal evitaremos Evitaremos porque Não faremos o mal E evitaremos porque Não cairemos Nas ciladas do mal Ele está dentro do kit Que a Paula Indicou aqui para nós O kit especial de campanha Seis produtos Seis produtos Pode comprar Qualquer um desses itens Avulso Pode comprar O kit Está no kit também O livro da doutora Gisela Savioli Agora está aqui Eu tinha contado Esse é o livro Que tem ajudado Muitas mães Val Você falou no início Do programa Está aqui A gente mostra Para quem está acompanhando Nutrição, saúde E fertilidade Está no kit também Você adquirindo o kit Ou pode adquirir Separado A gente diga para você No dia de hoje Muitas pessoas Que já queriam adquirir Esses materiais De evangelização Encontram agora Uma oportunidade Excelente Por duas razões Primeiro Porque a Canção Nova Favoreceu imensamente O valor Segundo Porque Nesse momento Toda compra Que você estiver Efetuando De materiais De evangelização Vai promover A evangelização Levando a Canção Nova A chegar Ao 100% Uma vez Que alcançamos 43% Da nossa campanha Faltam 57% Temos 10 dias De movimentação Bancária Para isso Então Nossa meta É de 5,7% Ao dia Fizemos Aqui no início Do programa Algumas indicações De como você ajudar Vou fazer uma E vou deixar A Paula Fazer outras Tá A que eu gostaria De incentivar Você agora É que você Participe Desta ação Família Canção Nova Todos os Sócios evangelizadores Você me empresta O boleto Todos os Sócios evangelizadores Receberam Por meio Da comunicação Enviada pela canção Enviada pela canção nova Esse segundo Boleto Meus queridos É uma promoção Da qual você Participa no valor De 30 reais É o valor apontado Aqui no boleto E você concorre E você concorre E você concorre a prêmios Mas aqui para nós Em família A gente sabe Que quem participa Participa para Ajudar Então eu digo a você Não se prenda A ideia do sorteio Não se prenda A ideia do cadastro Do seu cupom É Abrace Conosco É Este segundo Boleto Como um meio Forte De você Ajudar a canção nova A chegar aos 100% Às vezes você estava Perguntando assim Mas o que eu vou fazer O que eu posso fazer Você ajude Por meio Do boleto Família Canção nova Agora uma vez Que você ajudou Permita-nos Presentear você Não é Permita-nos Você vai ter A sua disposição Fácil Vários Materiais Digitais Nós estamos Trabalhando Para que nos próximos Anos não sejam Apenas Presentes digitais Pelo que eu falei Para você Nem todas as pessoas Possuem computadores Smartphone Estamos trabalhando Nisso Então por isso Mais uma vez Eu peço a você Não se prenda Aos presentes Dizendo assim Ah eu não tenho como Receber esses presentes Eu não vou participar Não Participe E se você não tem Condições de baixar Esses meios Exponha a disposição De um ente querido Seu Passa o código Lá para o seu neto Para o seu filho Para o seu sobrinho Para o seu vizinho Faça disso um presente Que evangeliza As pessoas Mas não deixe De ajudar Ajude a canção nova Através do boleto Promoção Família Canção nova E tem lá Como você Cadastrar o seu cupom Se você não sabe Como fazer Mais uma vez Eu lhe digo Peça a alguém Que está bem Interado nos meios Eletrônicos Que cadastre Para você Aí Porque você vai ter chance De ser sorteado E de repente Ganhar Um dos presentes É uma viagem A terra santa Com acompanhante Com acompanhante Imagine você Realizando o sonho De ir aonde Jesus Nasceu Viveu Morreu E ressuscitou Ó Quem acompanha a canção nova Tem que ter Passaporte Já feito Porque Corre o sério risco De viajar Com a obra de Maria Com a canção nova Para esses lugares santos Faço então aqui Essa indicação Paula E você O que diz Então Márcio Você disse no início Sobre as contas Eu achei muito importante Eu achei aqui No site Contas Canção nova Que o pessoal Pode acessar E quem tem dificuldade Como o Márcio No início falou De ter Esse acesso A internet Vá lá na revista Antiga A revista antiga Tem na capa Todas as contas Da canção nova E qualquer depósito Não caia na tentação De achar Que o que você pode ajudar É pouquinho Não é É o que a canção nova Precisa no dia de hoje Para atingir O que ela necessita Para pagar as contas No dia de hoje Hoje tem contas Que vencem Como numa família Márcio Ontem eu estava contando No final do ano Dobra Se você tem um empregado Você tem um imposto Para pagar O décimo terceiro Para pagar E na canção nova A casa é um pouquinho maior A conta de luz É um pouquinho maior A de água Então enfim O que você puder fazer Pela canção nova No dia de hoje Você faz Quem tem acesso Acesse Clube.cancionnova.com Que é o site Da canção nova Ali você descobre Todas as formas De doação Quem tem dificuldade Na internet Pega o telefone E liga 123862600 Olha eu quero achar Um jeito de ajudar A canção nova Não é Que não pode ficar de fora Nada é pouco Você falava Não tem doação pequena Nada é pouco Quando a gente dá Com amor A grande diferença Entre Caim E Abel Foi essa Caim Deu do que sobrava Deu daquilo Que não faria Diferença Para ele Abel Deu Do seu coração Aquilo que ele Tinha de melhor Não deu tudo Mas deu Das primícias Primeiro Eu quero Fazer a minha oferta A Deus E isso Para a vida De um Foi bênção Para a vida De outro Foi destruição É um ensinamento Para nós Gente Para que a gente Entenda Que tudo aquilo Que a gente faz Com desamor Com ódio Só por obrigação Isso nunca Traz bênçãos Para a vida Da gente Mas mesmo O óbulozinho Da viúva Os centavos Quando a gente Põe o coração Naquilo que a gente Faz Deus faz Uma maravilha Faz bênçãos Para a vida Da gente Márcio Obrigado Para a tua presença Amanhã tem mais? Não Segunda-feira tem mais Amanhã tem mais Aqui na Canção Nova Porque tem acampamento Não é isso André? Acampamento Preparar E o caminho Acampamento Preparar E o caminho Entendeu? E amanhã tem a cantata De Natal Às 21h Às 21h No santuário Impedível Ao vivo Mas quem estiver aqui Claro que o sabor É muito melhor E quem não pretendia Estar aqui Venha Para a cantata de Natal Às vezes você não se programou Para passar o fim de semana Para participar do acampamento Mas para a cantata de Natal Você consegue Vem, venha Val, obrigado pela tua presença Acabou o Sorrindo para a Vida A equipe Acabou Olha ali atrás O sol Deixa eu dar um tchau Para o povo Porque eu vou de férias Sério É Todo direito De ter férias Gente, olha Deus abençoe vocês Período de descanso Então não tem amanhã Não tem segunda Aliás, não tem sábado Nem domingo Para nós Mas segunda-feira Eu vou estar como sapo Acompanhando vocês de casa Você vai fazer falta Para nós aqui Vai mesmo Ficar com saudades De verdade Beijo, gente Beijo, bom descanso Obrigada Um abraço Um abraço a todo mundo Valeu André Valeu Thiago Gente, a gente espera você aqui na Canção Nova Em férias É aqui na Canção Nova Vem tomar esse sol maravilhoso Que está aqui atrás Está lindo Um abraço É isso aí, gente Vamos cantar e celebrar sempre Vem Vem cantar Vem celebrar Exaltar a presença de Deus Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música